Tá bom aí, filho? Pega o pé. Que delícia, hein? Ai, gostoso, mãe! Deixa eu empurrar mais um pouquinho. Olha pra frente, pra você não cair. Muito bom, que delícia, hein? Ai, gostoso, hein? Você tá sentada onde? No balanço. Muito bem, posso te empurrar? Sim. Então tá, um, dois, três e... Já, valendo! Valendo. Vamos lá. Segura, não rega o pé no chão, não. Pega o pé. Muito bem, filho. Cadê o B? Tô aqui. Balançando? Sim. Que da hora, hein? Tá gostoso aí? Sim. Tá bom. Tá bom. Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bem? Valeu! Valeu! Deixa o like! Deixa o like! Pode ir aqui! Prova do pneu! Prova do pneu! Tô pensando! Pode vir! Pode vir! Eu quero orgulho! Vem! Sim! Sempre pra frente! Olha sempre pra frente! Eu já tô aí, mãe! É, vem! Muito bem, filho! Tô orgulhosa de você! Muito! Vem aqui pra mim arrumar seu toco! É, mãe! Isso, muito bem! Vai lá de novo! Pode ir aí! Olha aqui pra mamãe! Aí vem! Tchau, eu tôcendo! Tchau! 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 Filho Olha aqui pra mãe Dá joia Dá joia pra mim Olha aqui pra mim Dá joia Peraí Peraí, filho Olha pra mim Que da hora, hein Ficou muito bom Vem, filho Vem Tá tudo bem aí? Ah, então tá bom Arruma o chielo Pode vir Devagarzinho Olha pro chão, tá? Opa, opa Volta pro pneu Isso Opa Levanta Tá tudo bem Vem Muito bem Vem Aí Vai 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 Você já toca de novo Tem nada não Vem Espere a mamãe, filho Espere a mamãe Deixa eu ver Deixa eu ver primeiro Se dá ou não Se dá ou não pra você passar aí Vai, passa Vem Vem Vem, filho Vem Olha pra mim Muito bem Garoto Vai Pode ir Tô aqui Pode se trancar É, mãe Pode se trancar Não Não pode Pode sim Vai Vem Muito bem Pode ir Será que ele vai conseguir Sair do outro lado Parabéns Conseguiu De novo Agora você volta Por aqui Vem Volta aqui Volta lá Achou No túnel do tempo Vem, filho Muito bom, garoto Bernardo Vamos brincar na floresta Sim Onde tá a floresta? Aqui Pra lá, né? Então vamos Pode descer Devagarzinho Bernardo já caiu Já se machucou Todo E o papai falou Pra não correr E o papai falou Pra não correr E você Desobedeceu Papai E aí machucou, né? Bota o rio Pra galera Que o jacaré Moro lá no rio É, o jacaré Moro lá no rio, ó Tem um rio lá, ó Galera O jacaré Moro lá no rio Olha lá o rio E ali é a pista Onde passam os caminhões Não Vamos, pode ir Vai indo na frente A mamãe vai filmando em você Muito bonito Florzinha É do chão Joga fora É do chão Depois a gente Acha uma pra você Lá, ó Lá na grama Lá na grama Joga essa aí Pega lá da grama Aqui pode, mãe Pode Uma florzinha Deixa eu ver, filho Que linda É uma flor Que cor? É amarela Amarela É um pé de ipê É um ipê amarelinho Que lindo Ai que lindo Lá Sim, aqui é uma floresta Chegou o menino Que gosta de ver caminhão Que gosta de ver caminhão Do seu canal Olha que like bonito Olha Uau Tá gostando de ver os caminhão E de filmar os caminhão Olha na mão dele, galera Cadê? Caminhão de vida De banco Do cavalinho É Será que tem mais? Tá Cadê? Mostra pra mamãe Deixa eu ver Na sua mão Um carrinho Uma flor E um caminhão E um caminhão Muito bem, filho E você tá vendo o que hoje aqui no asfalto? Na pista Perto, né? O ônibus E aqui tem um arame Tem uma cerca de arame farpado Olha Que machuca as crianças Machuca as crianças Machuca as pessoas Aí não pode passar pro outro lado Lá da pista Mas lá vem um caminhão Bem bonito Olha lá Tá pauleira, hein, filho? Vem caminhão Sim Quando eu vim outro Eu filmo É, esse é um pequenininho Mas vem uma caçamba, filho Filmei pra você Você viu? Depois você vai poder assistir Junto com a galerinha Que acompanha o seu canal Pessoal Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Como chama? Canal Menino do Youtube Bernardo O Menino do Youtube Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Valeu Galzinho É Bernardo Veio conhecer O que, filho? O trenzinho E as histórias Do trenzinho De Jaguariúna Pessoal Olha lá Nós vamos filmar Tudo pra vocês Olha que legal Maquinista Tá lendo aí, filho? Tá lendo aí, filho? Fica muito Fica muito Tá lendo aí, filho? Tá lendo aí, filho?